Legal, estamos chegando com os dois toques aqui pelo portal leov.com.br, também 1841, na Viva 1070, querida, Rádio Viva 1070, os dois toques. Professor, entre Figueirense e portões abertos. Pois é, tinham definido portões fechados, agora o Figueirense recorreu na justiça, não vai ter tempo para julgar, agora não vai ter tempo para julgar muita coisa, né? E como é que julgaram, você que acompanha mais esse tipo de situação de notícia, como é que julgaram o Luiz Felipe, o Luiz Felipe pegou não sei quantos dias de suspensão? Foi bem rápido o Filipe, não é? Eu sou convidado o Figueirense. Quando eles queriam julgar, julgam rápido. Exatamente, é isso que eu queria chegar, quer dizer, quando eles querem, sai o julgamento rápido, quando não querem, aí eles dizem, não, não deu tempo, então vai ter com os portões abertos. A negação é que o Figueirense botou mandato de segurança, mas foi há duas semanas. Não deu tempo para julgar ainda, então o jogo vai ser de portões abertos. Então vai ter mais torcedor do Inter do que do Figueirense botou para o Internacional. Sim. Internacional que vai desfalcado, né? Mas mesmo assim vai jogar em casa. E o Mar não joga, né? Não, o Mar não joga, não adianta o Internacional, tem muitos problemas, não tem Claudio Vink, não vai ter o Nilmar, não vai ter o D'Alessandro, não tem Sacha, não tem Fabrício, olha. Mas mesmo assim, com todos esses desfalques, o Internacional é melhor que o Figueirense, né? É o favorito. Bom, ontem foi sorteado os grupos da Libertadores da América. O Inter, olha, tem que cair na fase de grupos, que é a fase de pré-Libertadores, isso é complicado. É, estive olhando, só que a gente já não sabe mais o que é difícil, né? Porque tivemos surpresas no ano passado. Sim. Né, times que... Pelo São Lourenço. São Lourenço, times que a gente não acreditava que iria chegar, chegou a própria, a sua Sul-Americana também, com equipes que desconhecidas. A camisa não pesa mais. É, não pesa mais, quer dizer, a gente vê um Boca, um River, né? Que são sempre times que sempre criaram um certo impacto, principalmente nós aqui gaúchos. Hoje, nos últimos, nos últimos dois anos, eu acho... Só tem as pífias. Né? Não tem... O River está começando a crescer, mas não é aquele River, não é aquele Boca. É, não, é isso que eu estou dizendo. Não é mais aquele jogo assim, não, olha, lá tu esquece que lá tu não vai ganhar, tenta fazer resultado aqui, e aí eles vêm para jogar na tua casa, fazem uma excrembação, amorcega o jogo, vai jogador expulso. Não é mais esse River, eles não têm esse Boca, não tem mais a parte técnica também, os jogadores não são mais os mesmos. Então, a surpresa pode acontecer de tudo que lá. Então, claro que no papel, o Internacional teria que ganhar do Figueirense e passar como terceiro colocado, porque se tiver que fazer uma pré-libertadores, também já vai ter problema, e depois vai entrar numa chave ruim. Mas eu já não sei mais o que é chave ruim, o que é chave boa. É, bom, hoje o Inter pegaria na pré-libertadores o Onsicauts, apintando Onsicauts. Depois cai na chave de São Paulo. Aí cai no grupo dois, tem o São Lourenço, São Paulo e o Danúbio. É, mas na verdade, na verdade é o São Paulo, né, que é o inimigo direto. São Lourenço, tudo bem, é o São Lourenço, mas também, a gente não sabe como é que vem. Aí, se cai na chave de grupos, pega o Emelec. Também é um time que, também é um time que se espera pouco, esperava pouco algum tempo atrás, fez grandes campanhas, e agora se espera muito, daqui a pouco pode também não vir bem. Também o time do Chile, que pode ser a Universidade do Chile, né. É outro time que às vezes complica, tem uns que eles vêm bem. E um time de altitude, o... Da Colômbia, né. Não, é o Monarcas Morelias ou o Destrongos da Bolívia. O Destronga é um time já conhecido, que também surgiu do nada, o Destronga, até há pouco tempo, era até engraçado falar o Destronga. Cresceu. Cresceu, então é um time também que não se sabe, porque a gente não tem um acompanhamento, né, mas para chegar a Libertadores, nos seus países fizeram boas campanhas. Ou foram campeões, ou fizeram, ficaram entre os três e os quatro. É, fizeram boas campanhas, então são clubes que daqui a pouco, tu escolher, não sei, não sei. Eu acho que não é bom ficar na chave do São Paulo, porque o São Paulo tu conhece. Ah, mas joga em casa, joga fora. Sim, mas quando o São Paulo tu pode perder lá e pode perder aqui também. Já pensou um grupo de São Paulo e Corinthians? Dois juntos? Esse, 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 vai ser o provável chave. Esse jogo é complicado. O bom para ambos é um, cada um ganha um jogo. Tá. Bom, e o Grêmio? O Grêmio ontem, o Filipão botou a boca na agudizada, né? Ah, é coisa incrível, o Filipão... Xingou a agudizada ontem. Ontem, ontem ele falou que tinha falado sobre o Alan Ruiz, eu acho que ali mostra o porquê que o Alan Ruiz foi embora. Ele disse no treino, né, falando alto e gritando, dizendo, se você não quer correr, não quer ter vontade, que vá embora. Então, é isso aí que ele falou mais ou menos do Alan Ruiz, ele disse que viu nos treinos do Alan Ruiz, que ele não foi bem, não gostou e por isso se mandou embora. Bom, quem pode ir embora do Grêmio? O Alan Ruiz, Matias Rodrigues? O próprio Jeromel que vai se operar do ombro, que também é outra cirurgia também que não se entende porquê, né? Não tinha nada, estava jogando, foi expulso num lance normal, não se contundiu, tem problema do ombro, o Dudu deve ir embora, a cirurgia no Juliano, que vai ficar afastado por 60 dias e aí pra depois recuperar, é outro jogador que vai ter dificuldade, olha o investimento que fez o Grêmio, fez o investimento e ele vai ter que ficar, o Barcos deve ficar e tem os problemas que ele vai ter que recolher, né? Kleber, Douglas, o Kleber, o Moreno e outros jogadores de menos nome, mas que vão voltar. Além disso, tem Edinho, que tem contrário até o ano que vem. Pois é, esse caso do Edinho, ninguém entende? Ninguém entende, é o outro jogador que não entende. Tá ganhando parado. Tá ganhando parado. O salário é alto, hein? É alto, é mais de 100 mil reais, com certeza. Então tu vai fazer a conta, Matias Rodrigues, o próprio Zé Roberto tá também no meio do ano, encerra o contrato, não sabe se vai renovar, o Edinho, o Jeromel, o Bressan tem aquele acerto que o Grêmio comprou uma parte, que o empresário tem uma parte. O Ramiro pode sair. O Ramiro também pode sair, o Alain Ruiz sai, o Max Rodrigues não sabe se retorna, porque não é um jogador que o Felipe gosta. O Rodinelli, o Grêmio vai ser emprestado. Tem aquele outro menino que veio, que era do Cristiúma, que veio, também tá fora, também, outro meio esquerda. É muito jogador. Moreno, Kleber, enfim, tem jogadores. E isso tudo é jogador que são jogadores caros. Eu não sei como é que o Grêmio vai administrar, porque o Grêmio, a gente sabe que tá com um problema financeiro. E muito grande. E muito grande. E pelo que eu vi em entrevistas dos jogadores e dirigentes, tá três meses com o salário atrasado. O dinheiro de imagem. O dinheiro de imagem atrasado. Vamos ver. Tá certo, ficamos por aqui, amanhã tem mais. Um abraço, tchau.